Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hokamizo e hoje estaremos de volta com a série The Witcher 3, Wild Hunt. É, no capítulo anterior, estivemos falando com a Inifer e negociando com o Imperador pra que a gente possa encontrar a sua filha, Ciri, que é o nome dela. Ahn... Logo após dar conversa, eu peguei as minhas sopas, minha armadura, que sem elas, cês sabem, eu morreria aqui no campo de batalha, igualmente o que estou fazendo aqui neste exato momento. Estou aqui, matando uns cachorrinhos aqui, cachorrinho selvagem, ou lobos, né? Eu não gosto de matar cachorro, cara. Por menos acho que estou violento. A não ser que ele me ataque, tipo esses aqui, ó. Esses lobos selvagem, enciubando, me atacando ferozmente. Beleza. Eu uso o monte do meu cavalo, aqui de boa. Vou pegar uns itens aqui, o que eles deixaram aqui, o que eles droparam. Hum, vejamos aqui. Hum, hum, não é daria. Ai, ai. Tá muito calmo aqui, o cenário. Ahn... Olha o solzinho aqui. Solzinho de boa, o tempo tá limpo, não tem chuva. Eu, se não me engano, eu já peguei em um dos episódios, nasci na chuva. Hum... Eu tenho que ir até a estalagem, na encruzilhada. Vejamos aqui, o que eu tenho que fazer. Eu estou a 110 pés, longe do ponto amarelo, que é o ponto principal, objetivo principal, na qual eu tenho que fazer. Vamos lá. Deixa eu ver... Cheguei aqui, na costa. Tem um círculo enorme, amarelo. Quer dizer que eu tenho que sair pra procurar. Ó, as casas, meu. As casas são bem bonitas aqui. Maravilhoso. Cabaninha aqui, lugarzinho de... Não tem bosta de cavalo. Isso que é incrível. O que é que eu tô procurando aqui, na verdade? Um de bilhetinho. Alerta, cuidado com o que você diz. O que é que eu preciso de um homem? Nossa, é fora, não? Vamos. O que que é? Mensagem de um... De um macho querendo macho? Eita, nós. Já anunciaram a minha chegada. Vou ficar polêmico aqui no lugar. Chegamos. Temos que conversar com quem? É com você, Barman? Com você? Se manifeste aí, por favor. É com você mesmo. E aí, meu velho. Beleza? Como é que vai as coisas? O que você quer, Willum? Eu quero falar com ele. O que é? Dê-me uma bota de algo forte. Nossa, o que que é isso? Chegaram os seus... Os seus amiguinhos aqui. Oi, Willum. Você tem que ir. Eu vou abrir a porta de lado para você. Mas eu não terminei de beber, cara. Eu quero beber. Eu quero beber, se você não deixar. Eu vou ter que fazer uma bagunça aqui. O que é isso? O que é isso? Pra cortar sushi Cês tão mexendo com o cara errado Eu acho que cês tão mexendo com o cara errado Olha o que eu tenho pra vocês aqui de resposta Eu quero, eu quero Eu quero, é mais treta Treta Toma aqui, ó Toma aqui Ih, caramba, tá travando Tá travando tudo Toma aqui Oh, soco não, soco não, meu Vou morrer aqui no soco Toma aí, ó Ah, não, 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 não Cês não podem me machucar aqui não Caramba Olha o que eu tenho aqui de presente Toma aqui, ó Espada da justiça Espada da justiça Eu vou cortar sua cabeça Já foi um Opa Oh, seu miserável Caramba Opa Eita, nós Só foi o bife ali voando Você tem alguma ideia do que o baron vai fazer quando ele aprende sobre essa fechadura? O vilaque Ele vai se separar antes de ninguém poder dizer que era algum mutante morrido Um pedaço de ferro que ele tem Onde está o Hendrik? Você conseguiu? O que é que eu falo? O que é que eu falo? O que eu falo? O que eu falo? O que eu falo? O que eu falo? Seu baron não é um idiota Seriosamente, eu falo que ele vai pensar que os locais cortaram seus homens com implementos de farmacêutica Agora, onde está o Hendrik? O homem vive em Heatherton Não sei onde isso é Do outro lado da ilha Olhe o que eu esperto e vi um brilho estranho O que eu falo é um brilho estranho Mas quem sabe? O que você pode me dizer mais sobre o Hendrik? O que eu falo? Arroi de quem sabe onde e por não razão aparenta Ficou com uma esposa Que seu marido foi morto por um pedaço de carne Os homens não gostam de estrangeiros Sim, ele fica em seu caminho Sempre parece saber quando eles estão chegando E o Hendrik sempre consegue desaparecer Obrigado, Hendrik Vem fora da parte Ou os homens de Barron na cidade Não precisa se preocupar sobre mim Eu gostaria que você não faça mais problemas Para você mesmo Para nós ambos Seja errado Eita... Eu achei que era o braço do maluca ali Oferecendo o item, mas Não era Ah, quer dizer então que você está me denunciando Seu Oh, seu miserável Vamos lá, vamos lá, cadê, 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 cadê Cadê os caras, meu Não vão, não vão vir por aqui Ih, caramba, agora que eu vi minha vida Tenho que, tenho que recuperar Mas como Ah, tem um negócio de meditação aqui Deixa eu ver quantas horas eu Vou dormir Não, é muito, poxa Mas 12 horas, não Vamos ver Nossa As horas tá bom, né Tá bom Aí Minha vida Minha vida restaurou Agora eu posso sair matando mais Mais Bichinho aqui Ah, mano Cadê os caras, meu Cadê os caras, meu Mano, meu negócio aqui é matar, velho Ou não, né Eu tenho que fugir Eu sou bruxo, né É isso que eu achei Eita, nós Denunciaram Pode vir, pode vir, ó Já Pode vir Ei, caramba Tem gente meninuando flash aqui Ai, caramba Buguei, buguei, buguei Vai Vai, 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 vai Vixe, tem um monte ali, velho Será que os caras vão vir pra cá? Mano, se virem pra cá Melhor Pelo menos eu tenho um lugar pra me Pra me defender Ai Tô levando flechada, mano Não, não, não Pode vir Quer vir? Ai, caraca Melhor não Melhor não Eu vou fugir aqui Sabe Senão eu vou levar Flechada aqui E eu não tô afim de morrer por cá Olha o meu cavalinho Meu fiel cavalinho aqui Montar nele Tem que ir lá na Lá na PQP Caramba, mano Longe, hein Olha, tô com a fast travel Mas eu acho que não liberou a fast travel naquele ponto Então eu vou Eu vou cavalgar Vou cavalgar mesmo Bom, aqui pelo mar não vai conseguir atravessar Então eu vou a nado Vou a nado aqui Espero que não encontre nenhuma piranha aqui pra me morder Você não pode fazer isso neste momento Eu só queria alavançar uma magia, caramba Uma beleza Eu vou dormir de novo Espero que ninguém me incomode Se passaram 3, 4 horas Ou mais, né Vai saber que horas que eu Comecei aquela treta Vamos lá, vamos lá Tem que chegar naquele pontinho ali De boa Numa boa, numa boa Não preciso Sair tretando com os bichos Simplesmente eu fujo Mas aí quando eu for enfrentar um bichão Mais forte aí Aí eu me lasco também Eu encontrei Eu já tô no Na cidade de Velen Quer dizer Uma pequena cidade Ou um campo Pequeno campo aqui E eu tenho que procurar um agente chamado Hendrick Na vila de Hefferton Tem umas dicas aqui Bem interessante É bom que vocês saibam Que isso acaba ajudando vocês na busca de qualquer pessoa Bom, eu Tá trancado Eu tenho que procurar a chave Agora Onde tá a chave? Será que eu vou ter que procurar uma dessas casas? Ih, caramba Aí Aí Lascou Eu sei que tem Aí Dentro de Da casa Será que tem que procurar E tem ali Ah Eita Nós Ah o cara já saiu Da toca Tem que matar Os lobos daqui Oh Meu Deus Bichinho chato Gosta Gosta dos bruxos Sentir o cheiro de bruxo Aí Aí Vim correndo Enquanto eu aqui Levando mordida Nancei Uma magia aqui De Acho que é Hipnose Toma Pronto Matou Matou tudo Beleza Tem uma CG Zinha aqui Calma 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 Ó Manipulou direitinho Cara Calma Calma a ver Looking for a man named Hendrik supposed to live in this village. Aye, he did no longer They nabbed him in that hut If you'd have heard the cries, sir, if you'd have heard how a man can scream how he can suffer Tell me what happened here step by step They took them, took them all With the passing of the time The story is starting to become more interesting We have a flashback here We have a flashback here Eita nice, what is this? Neve? Ih, it's not a good thing These here, are they? Ih, they are just They are like White Walkers I don't know what happened there I think they know You know The Game of Thrones Guys Please, look I didn't know what happened there I found a terror through and through Hendrik screamed Then he begged By the end, he could do nothing but moz The You And This Ai, nossa, velho, putz, mano, os caras estão massacrando todo mundo Não há muito tempo, os terrores, e a cidade fria como no coração do vento Você está naquele chão quando eles saíram? Não, e eu não vou fazer a frente lá, nunca! Tchau, e paz de sua mente para você Tá certo Procurar Ainda tá procurando o Ender O que meu O cara não morreu Na disputa Disputa nada né Era um massacre ali Caramba meu Nossa meu Coisa de louco Bom Tem que procurar aqui Mas antes eu vou pegar esses itens Mano Putz meu Acho que eu vou Eu acho que eu vou Enfrentar esses bichos na metade do jogo E Eu tô no level 2 ainda Cara Nossa cara Vamos vasculhar o cara aqui O cara só tá pedaços de carne porco velho Olha isso Banha Banhado de sangue Cheirando a carniça É louco Opa Deixamos alguma coisa aqui Uma chave Agora Tem que procurar Tem que procurar a abertura dele Uma fechadura Agora Aonde Aonde Ó Tá mostrando bem aqui Na cara Você acha Você acha Acho que tem mano Olha o cap Olha o sapão Ai caramba Nossa Tira metade da vida Que que é isso aqui Desaparecia Tamara Strange Filha do barão Sanguinário Provavelmente Provavelmente A gente vai ter que procurar Essa tal de Tamara E Ela deve estar Em algum vilarejo Por aí Provavelmente Ela é uma Bruxa Ou curandeira Que Geralmente Bruxas Mas trabalham Como curandeira E praticando Suas artes Secretas Tipo Debaixo da terra Ahn Tem que fazer O que aqui Tem um negócio Vermelho Ali Mas será que Será que é Acho que é Hein Vamos procurar Algumas coisas Aqui Deixa eu ver O horário O horário Aqui da gravação É Tá chegando Quase ao fim Vou jogar Mais um pouquinho Aqui pra vocês Achamos O que que temos aqui O que que temos aqui O que que temos aqui Será que tem documento Pra cá O que temos aqui A legenda A legenda Payment For a sack Of grain Ano Do for a Charcoal Shipment Hendrik Was masquerading As a merchant Parece que ele está descrevendo algum bruxo Parece que ele está descrevendo algum bruxo O que que temos aqui O que é O que é Hmm... Interessante, muito interessante. Beleza. Pessoal, tá acabando o tempo aqui. Se caso vocês gostaram do vídeo, dê um like aqui. Se caso vocês não estiverem inscritos ainda, inscrevam-se. Só assim vocês poderão ter notificações das novidades do canal. A série tá ficando épicamente louca, muito boa, bacana, bacanex, enfim. É isso aí, pessoal. Até mais. Até breve. Falou! Tchau! 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 Tchau!